Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. Eu estou na minha casa, o Gabeira na casa dele, como convém nesses tempos de quarentena e não na redação do Globo, de onde sempre gravamos o podcast até algumas semanas atrás. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de áudio. Bom, vamos lá. Enquanto pioram os números do coronavírus no Brasil, também vai de mal a pior a relação entre o presidente da República e o ministro da Saúde. Eu e o Gabeira vamos conversar exatamente sobre isso. O Brasil assiste hoje a duas guerras. Uma, naturalmente, contra a Covid-19 e a outra entre Jair Bolsonaro e Henrique Mandetta. Há uma semana, o caldo já quase tinha entornado, só que a turma fardada do deixar disso, ou seja, os militares que estão, os generais militares que estão como ministros no Palácio do Planalto, convenceram o Bolsonaro a não demitir o ministro da Saúde. Todo mundo sempre soube que o equilíbrio era delicado. A gente mesmo, eu e o Gabeira, dissemos isso aqui no último podcast. Tanto que o Bolsonaro continuou indo às ruas, continuou abraçando as pessoas, continuou falando contra o isolamento. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. E o Mandetta continuou pregando em favor da quarentena. No domingo, as chamas subiram mais uma vez, quando o Mandetta deu uma entrevista para o Fantástico, que era recheada de recados ao Bolsonaro. Entre esses recados, um dos que ficaram mais em evidência foi que o Mandetta criticou as pessoas que saíam do isolamento e as pessoas que estavam entrando em padarias, com filas, umas atrás das outras, encostadas, o que ele chamou claramente de um equívoco. Quando você vê as pessoas entrando em padaria, entrando em supermercado, entrando em situações, fazendo aquelas filas, uma atrás da outra, encostadas, grudadas. Pessoas que estão aí fazendo piquenique em parque, aglomeradas. Isso é claramente uma coisa equivocada. Como todo o Brasil sabe, o Mandetta estava falando do Bolsonaro. Gabeira, o mantra do Mandetta é que médico não abandona paciente. Só que o Bolsonaro já disse numa live, ele respondeu que médico não abandona paciente, mas paciente pode trocar de médico. O médico não abandona o paciente, mas o paciente troca de médico. Você vai com o médico, vamos supor que ele respeite uma coisa e você sabe que não vai dar certo. Não supo por quê. Pode acontecer. Você tem o direito de trocar de médico. Tem todo o direito de trocar de médico, com todo o respeito, com todos os profissionais. Então, eu repito, o médico não abandona o paciente, mas o paciente pode trocar de médico. Quer saber? Bom, enquanto subordinado e chefe trocam butinadas em público, a Covid avança, né, Gabeira? Avança aí a situação do Mandetta como aquela piada do Milorno, do homem que estava pulando do 15º andar ao passar pelo 13º, ele diz, até aqui tudo bem, até aqui está tudo bem, mas dificilmente não haverá consequência nessa entrevista que ele deu e não haverá consequência nessa luta antiga que eles estão travando em torno de temas bastante importantes. Eu tenho registrado a semelhança dessa luta entre o Bolsonaro e o Mandetta com a luta que se trava nos Estados Unidos entre o Trump e o Fauci. O Fauci é um homem, o Anthony Fauci, é um homem que, especializado em infectologia, que lutou contra a AIDS, extremamente respeitado no país, mas que tem posições diferentes do Trump e, muitas vezes, essas posições são parecidas com as que existem aqui no Brasil. O Trump não gostaria que os governadores determinassem o isolamento, ele queria ter o privilégio de falar sobre isso, de expor sobre isso, a mesma coisa que o Bolsonaro e o Fauci não. O Fauci quer o isolamento, como o Mandetta quer o isolamento. O Trump é entusiasmado pela cloroquina, o Fauci tem reticências, e o Mandetta também tem reticências. Existe esse medicamento, esse medicamento não tem indicação, mas tem poucas evidências. O que a gente só alerta é que esses medicamentos, esse medicamento não é inócuo, ele não é um remédio que a gente fala assim, isso não vai, isso não tem problema nenhum. Então, as duas posições vão se deslocando praticamente da mesma maneira, só que o Trump tem uma eleição esse ano e tem um pouco mais de prudência que o Bolsonaro. Ele é incapaz, por exemplo, de sair às ruas para cumprimentar, enfim, romper ostensivamente com as regras. Ele é contra, de uma certa maneira, o isolamento longo, mas ele não sabota publicamente o isolamento, ao contrário do Bolsonaro, que faz isso. É essa palavra que você usou, sabotagem. Então, a diferença entre os dois é basicamente essa, mas lutam, é a mesma luta e vivem a mesma, só que se nós tivéssemos os Estados Unidos como exemplo nesse processo, não é o melhor, porque os Estados Unidos são hoje o país com o maior número de mortes e o maior número de pessoas infectadas. Os Estados Unidos, que são o epicentro da pandemia no planeta, tem quase 600 mil casos da doença e mais de 23 mil mortes. Portanto, não é o melhor caminho a tomar o caminho que os Estados Unidos vêm tomando ao longo desse período, embora o Trump tenha tentado corrigir o rumo. Portanto, essa questão é uma questão que vai se decidir logo. Eu acredito que o Bolsonaro... Os militares queriam que o Bolsonaro demitisse o Mandetta apenas em junho. Parece que eles obtiveram dele o compromisso. Bom, vamos esperar o pico da pandemia, vamos esperar que a coisa comece a entrar no platô, aí você tem mais a tranquilidade para demitir o Mandetta. O Mandetta, no domingo, me parece, que tomou a iniciativa, porque ele sabe também que é um bom momento para sair. É um momento em que as coisas ainda não desandaram. Elas podem vir a desandar, mas é um momento em que as coisas ainda não desandaram, não estão nas mãos dele. Ele sabe muito bem que, independente do isolamento ou não, vai haver um pico e vai haver um número maior de mortes do que é hoje. A gente imagina que o mês de maio e o mês de junho serão os 60 dias mais duros para as nossas cidades. A gente tem diferentes realidades. O Brasil a gente não pode comparar com um país pequeno. Nós somos o próprio continente. Portanto, eu acho que ele tentou se preservar do ponto de vista político e acredito até que ele vá trabalhar lá em Goiás com o Caiado, que são amigos e conhecidos, e vai tentar, de uma certa maneira, seguir no processo, mas sem o desgaste nacional que pode trazer uma ascensão da pandemia. Gabiara, em relação à entrevista do Mandetta ao Fantástico, um ministro-general, que tem assento no Palácio do Planalto, me disse ontem, segunda-feira, que, aspas, o Mandetta fez um movimento de afronta clara ao presidente. Ele fez questão até de mencionar a ida à padaria. E o ministro estava num tom irritado. Eu perguntei para ele se a demissão ia ser para já, porque ontem, segunda-feira, o clima parecia muito pesado. E aí a resposta nunca era conclusiva, nunca foi conclusiva nessa conversa que eu tive. E aí entra esse cálculo político que você já mencionou. Seja pelo tamanho da popularidade do Mandetta, seja porque o governo ainda não tem um nome para botar no lugar, seja, talvez, porque o governo não queira demitir o ministro antes do colapso do sistema de saúde acontecer, do pico das mortes, que ainda se espera para daqui a um mês, quer dizer, talvez ontem não fosse o dia ainda para demitir o ministro Mandetta. E, sobretudo, tem esse dado. Quer dizer, o governo não tem o nome. Não dá para demitir o Mandetta e ficar sem nome. Quer dizer, o fato é que isso não tem como durar muito. Na semana passada, eu conversei com um interlocutor do presidente, que tinha estado com o Bolsonaro, que ele chegou a desabafar, sei lá, pela quarta, quinta-feira, numa conversa com esse interlocutor, que o maior inimigo dele hoje não era a Folha de São Paulo, a Globo, o PT e tal, mas era o Mandetta. Quer dizer, esse é o nível de estresse entre os dois. É isso. Eu acho também que os militares calcularam bem essa saída em junho, porque, naturalmente, quando há o pico e há um número maior de mortes, o próprio prestígio do ministro da Saúde não é tão grande quanto no período em que está indo em preparação. Claro. Na visão dos militares, quer dizer, o que na semana passada ajudaram a diminuir o fogo entre o Bolsonaro e o Mandetta e tal, o ministro teria reacendido o fósforo desnecessariamente no domingo com a entrevista. Só que eu acho que eles não estão levando em conta que o próprio Bolsonaro nunca deixou de ir às ruas, apertar a mão das pessoas, abraçar as pessoas, de dizer publicamente o que o ministro falava. Na semana passada mesmo, naquela rede nacional que ele convocou, ele usou para defender parte do pronunciamento, para defender a cloroquina. Fruto de minha conversa direta com o primeiro ministro da Índia, receberemos, até sábado, matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Ou seja, é falsa essa noção que esses ministros militares querem passar de que a guerra tinha esfriado. Mas para os militares, entende, a questão da disciplina é fundamental. De uma certa maneira, eles passam pano em tudo que o Bolsonaro faz porque é preciso manter a disciplina. Eles consideram que o Bolsonaro pode fazer tudo. O Mandetta tem limitações porque o Mandetta está sob o comando do Bolsonaro. Mas uma coisa que nós podemos também interrogar é sobre o tipo de escolha que o presidente vai fazer e a possibilidade de você transformar a política que o Mandetta vinha desenvolvendo, a equipe que o Mandetta tinha mantido e tinha instalado no Ministério da Saúde, no curso dos acontecimentos. Nós estamos no auge da crise. Até que ponto você pode mudar a política? Um dos pontos que o Bolsonaro desejava como mudança é exatamente acabar com o isolamento. Mas se é o isolamento social, será que ele teria condições de fazer isso passando por cima da autoridade dos Estados? Essa é uma questão. Será que ele teria condições também de ampliar o uso da cloroquina, inclusive sem muitas restrições, em lugares onde a cloroquina não é tão bem recebida? Portanto, a dificuldade na aplicação de uma política de saúde nacional nessas circunstâncias é muito grande porque dependeria da concordância dos governadores. Ele poderá mudar o ministro da Saúde, que certamente está à disposição dele o cargo, mas ele não pode mudar os governadores. Gabriel, em relação a nomes para o lugar do Mandetta, eu tenho uma apuração aqui que eu andei fazendo. Tenho uma articulação em curso para fazer do Cláudio Lothenberg, que hoje é presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein em São Paulo, o sucessor do Mandetta. O Lothenberg, aliás, ele já conversou no meio dessa crise algumas vezes com o presidente, ainda que seja pelo telefone, ou, na verdade, pelo FaceTime, segundo os relatos que eu tenho. Ele andou dando algumas sugestões para o Bolsonaro. Eu tenho informação que ele aceitaria, mas tem que ser claro aqui que ele não foi nem sondado ainda. Ele tem tido conversas com o presidente. Ele está se movimentando junto a empresários ligados ao Bolsonaro, junto à comunidade judaica de São Paulo, que também tem laços fortes com o presidente. E, agora, isso é um processo. As chances do Osmar Terra, que andou se insinuando de modo bastante claro para o cargo, minguaram muito. Primeiro, ele já se desgastou muito com previsões de mortes que já se mostraram furadas. Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Dez anos depois, o ano passado, de 2019, dez anos depois que nós enfrentamos a epidemia, não virou notícia isso. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus. Ele falava que ia ter menos mortes do que H1N1 e outras coisas. E tudo já foi furado. E ele também não tem o menor apoio na comunidade médica. O problema dele também é na relação com o Bolsonaro. Ele perdeu o cargo de ministro porque o Bolsonaro tinha algumas desconfianças a respeito dele. Tanto que o tirou do Ministério da Cidadania e passou para o Alisson Lorenzoni. Então, ele já era uma pessoa que o Bolsonaro tinha um pouco no Ministério, mas com um pouco de má vontade. Sim, ele não performou. Por isso foi tirado de lado. Exatamente. Quer dizer, seria muito difícil a não ser, é claro, a concordância que ele tem com o Bolsonaro no momento, a defesa pública que ele está fazendo de uma política diferente. Mas ele tem feito uma defesa pública que esbarra também em alguns fatos. Por exemplo, ele utilizou os dados da Itália de uma maneira inadequada, e ficou evidente que ele estava utilizando os dados da Itália de uma maneira mais política do que propriamente técnica e científica. Então, ele se desgastou também nesse processo de apoiar o Bolsonaro. Ele talvez esteja servindo mais ao Bolsonaro para ser usado como contraponto ao Mandetta. porque, no fundo, ele concorda com tudo com o Bolsonaro e fica dando um aparente respaldo médico que ele é formado em medicina. Olha, mas o Osmar também, eu acho que está servindo a ele próprio, entende? Sim. Ele teve dificuldades nas eleições. Ele esperava uma votação muito grande, mais de 200 mil votos. Teve 80 mil votos parecidos, mais ou menos, no Rio Grande do Sul. De qualquer forma, permanece aí uma questão de fundo. A gente tem um presidente que abraça as pessoas nas ruas em plena quarentena, prega publicamente contra o isolamento, faz propaganda explícita de medicamentos que ainda estão sob teste. Aliás, no Brasil é proibido fazer publicidade de medicamentos que precisem de prescrição médica, que é o caso da cloroquina. E o presidente, alegremente, já fez até live mostrando os rótulos de cloroquina indicando... ...dado de pílula contra o câncer também. Exato. Como é que você concilia essas atitudes do presidente com o combate à Covid? Como é que dá para conciliar uma discussão madura de como e quando se deve sair da quarentena com um presidente que, no fundo, nunca achou que deveria ter tido quarentena? Como é que você concilia... Esse aumento no número de mortes, o combate à Covid, com o presidente que continua lutando por uma coisa específica em relação à Covid? É, terá que ser um ministro da Saúde muito especial, né? Muito capaz de aceitar tudo isso e continuar tentando lutar contra o Covid-19. Eu acho que vai ser realmente uma escolha difícil. Vai aparecer alguém. Não tenha dúvida que vai aparecer alguém. Agora, que é uma tarefa muito difícil, é. Gabiara, e no meio disso tudo... Quer dizer, você tem todos os problemas do Brasil pipocando. A Câmara aprovou ontem, segunda-feira, o texto de um projeto de socorro aos Estados que, na verdade, ainda tem que passar pelo Senado e que o Paulo Guedes vai lutar desesperadamente para vetar. Pessoas aqui do Ministério da Economia criticaram essa proposta aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. A saída que eles apresentaram, que o governo encontrou como a melhor opção, seria editar uma medida provisória de ajuda a estados e municípios, mas seguindo critérios estabelecidos pelo governo federal. E aí os gastos sugeridos pelo governo nessa ajuda a estados e municípios chegariam em torno de R$ 77,4 bilhões. O que a Câmara aprovou é feito nas contas públicas é de R$ 90 bilhões esse ano. O que o Paulo Guedes queria era um pacote que transferia R$ 40 bilhões para os estados. Ele, Paulo Guedes, acha que o pacote, do jeito que está, é um cheque em branco para os governadores e, de fato, ele não deixa de ter razão em parte porque pelo texto aprovado na Câmara, o Tesouro garante a arrecadação de ICMS dos estados que os estados não conseguissem alcançar, tendo como base o que foi arrecadado em 2019. O Paulo Guedes prefere uma parcela fixa e esse texto, a coisa se alonga até o fim da Covid, que ninguém sabe quando vai ser. E ele tem razão num ponto, quer dizer, o Paulo Guedes. Os estados garantem sua arrecadação. Ok, mas quem banca é o Tesouro. Só que a arrecadação do Tesouro também vai desde já estar tendo uma queda violenta. Ou seja, o cobertor curtíssimo e pouco sem sair dessa situação que só mostra como é que a crise vai se aprofundar. É, exatamente. E também tem a questão da Câmara, dos deputados e dos políticos que aqueles R$ 2 bilhões da campanha do fundo partidário que não resolveram passar para a luta contra o Covid, que é uma coisa também que os deixa já em situação difícil. E nada garante também que, por estarmos numa pandemia, que o dinheiro vai ser gasto com muito cuidado, com muita seriedade, com muita parcimônia. Como eu disse, os governadores e os políticos continuam os mesmos. Então era necessário, penso eu, garantir uma ajuda emergencial sem dúvida para que pudesse resolver os problemas de saúde e tal. Mas é procurar evitar qualquer tendência a um cheque em branco, entende? Porque isso poderia trazer problemas fiscais aí na frente que vão ser problemas fiscais no contexto de crise econômica aguda. Gabi, o que eu acho que é sem saída, que é inequívoco, é que os quase três anos de governo Bolsonaro que o país tem pela frente vai ser de um governo voltado para gerir crise e não, como o Bolsonaro ou o Paulo Guedes pensavam inicialmente, de fazer uma transformação radical no Brasil. Nem tem como ser diferente. O governo Bolsonaro vai ser julgado pelas ações que ele fizer para mitigar ou para conseguir vencer a crise. e, no máximo, preparar o Brasil para voltar a crescer lá na frente. Se eles soubessem disso, eu ia esperar uma outra eleição. Mas o problema é que ninguém sabia também, né? Está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira, vou repetir, está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.